Fala galera do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu e meu parceiro Bruno Brigato, como de sempre, como de praxe, estamos aqui sempre trazendo o melhor da informação de entretenimento pra você aqui do nosso amigo e amigo ligado do Portal do Gremista. Brunão, tem informação, né, bombástica aí pro torcedor, mas antes a gente tem que passar um recado pra galera que gosta de apostas, não é isso mesmo, Bruno? É isso, Rony, bastidores pegando fogo no Grêmio, mas a gente fala sobre a Bet7 sempre aqui no Portal do Gremista, nossa parceira, o link tá aqui na descrição pra você clicar e fazer as suas apostas esportivas, tem campeonato internacional, tem Champions League, tem Grêmio, tem muita coisa nesse meio de semana pra você fazer as suas apostas lá na Bet7. Rony, enquanto isso, os bastidores do Grêmio seguem muito agitados, Wagner Mancini não é mais o técnico do clube e a gente já tem um caminho, uma indicação do que o Grêmio vai fazer nessa sequência. Ficha 1 do Grêmio, Roger Machado, já começo querendo saber, além da opinião do Bruno, que vai falar sobre isso também, eu também vou emitir minha opinião, mas e aí, você torcedor que tá vendo esse vídeo, achas que o Roger Machado tem capacidade, é o técnico talvez mais indicado pra treinar o Grêmio aí no restante do Campeonato Gaúcho e depois a Série B, bota nos teus comentários aí se é a favor ou contra e por quê. Bruno Brigato, é isso, né? O Denis Abrão tem uma paixão platônica pelo Roger Machado, brincadeiras à parte. É um técnico como pessoa, eu acho que é um cara fantástico, acho que ele é um cara que faz um bem necessário com questões muito interessantes, até com questão racial dentro do futebol. É um técnico que tem uma história muito bacana dentro do Grêmio, campeão de Libertadores, um cara que é muito identificado com a torcida, mas eu tenho medo, Bruno Brigato, tenho medo. Roger Machado é um técnico que eu não sei, acho que chega no meio do caminho, parece que ele perde o pulso, o comando, e eu não lembro, pelo menos assim, de ver o Roger treinar uma equipe de Série B de Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um técnico que gosta de ter a bola nos times dele, de propor o jogo, eu não sei, cara, eu tenho medo. Se vier, e é bem provável, né, Bruno Brigato, o vídeo que estamos gravando aqui pra vocês, mas não sei, cara, eu tenho um pé atrás se vai dar certo ou não. Mas entre Roger e Renato Gaúcho, que era outro também que podia ser sondado, eu apostaria ainda no Roger Machado ao invés do Renato Gaúcho. Renato talvez só no futuro, né, acho que ainda não é o momento pra ele. E aí, Bruno Brigato, Roger Machado, ficha 1, hein? Já chegou no gabarito, Rony. Não tem nem nada pra acrescentar muito além do que você falou, acho que é bem isso aí mesmo, cara. E assim, lógico, né, acrescentando alguns pontos, assim, só contornando mesmo, porque acho que o Roger, de fato, né, ele não trabalhou em Série B, não tem essa experiência. Começou no Grêmio, depois rodou ali Atlético Mineiro, foi pro Bahia, né, teve no Fluminense. Todas as experiências na Série A, a gente sabe que a Série B é um campeonato diferente. Essa identificação do Grêmio, dele com o Grêmio, me agrada, e pelo que o Grêmio tava falando, né, que o discurso era de um técnico que fosse identificado com o clube, que o Mancini, no caso, não era, e não é culpa do Mancini, ele só não era identificado com o Grêmio, não tem a mesma identificação que o Roger, que já foi jogador do Grêmio, jogador importante, né, ganhando títulos importantes, foi treinador do Grêmio também, começou como treinador no Grêmio, né, o Mancini não tinha essa identificação. E me preocupava, Rony, porque um dos nomes que chegaram a ser citados, né, o Rafa da Rosa até trouxe essa informação pra gente aqui no portal, foi como um cara identificado, o Tcheko, que é um cara com uma carreira ainda muito no início, né, Rony? Então, assim, eu acho que fica perigoso você apostar numa identificação só pela identificação, não que não pudesse dar certo, mas eu acho que o Roger, dentro dessa ideia que o Grêmio quer de um técnico identificado e que pode resolver problemas, eu acho que o Roger surge como um nome ok dentro desse cenário, mais do que o Renato, o Rony também é identificado demais, né, como ninguém, a gente sabe disso, mas porque eu acho que o Grêmio ainda se recupera da ferida do Renato, sabe, o Grêmio ainda se recupera de todo o rombo, né, de tudo que ficou aberto quando o Renato saiu comandando tudo e o Grêmio ficou totalmente sem rumo, acabou caindo pra segunda divisão. Acho que seria muito confuso, sabe, acho que ainda não é o momento, como você muito bem falou, de, se não seria, né, o momento de fazer uma aposta dessa no Renato, o Roger surge, então, como o nome pra enfrentar um ano, Rony, que vai ser muito difícil, né, e aí a gente tem que, eu acho que o que mais me preocupa nesse ponto é a capacidade que o Roger vai ter de blindar o grupo dos problemas externos, porque os problemas externos vão acontecer e vão acontecer cada vez mais. A gente não sabe se o Denis Abraão vai ficar, o Romildo não apareceu pra falar sobre a demissão do Mancini, a gente não sabe de muita coisa do Grêmio, né, a gente sabe tudo que a gente traz aqui, mas ainda há muita coisa no Grêmio que fica muito vaga, né, Rony? Então, assim, é um técnico que vai ter que chegar pra trabalhar não só a parte de dentro do campo, mas também ter essa capacidade de blindar o grupo de problemas que estão atrapalhando o Grêmio, que fizeram o Grêmio cair pra Série B nessa temporada e levar dessa forma, né, aliando aí essa parte extra-campo e a parte interna ao campo. É, e o técnico, né, se for o Roger Machado, ele é um técnico muito capacitado, eu sei disso, mas o x da questão é essa, o Grêmio tá passando por uma tempestade, um momento com o turbulento, mas é engraçado, né, Bruno, assim, o modo de dizer, porque o cara que vai ver o que eu tô dizendo vai parecer o Grêmio, tá que nem o Juventude, que tava até então brigando pra não cair no galchão. E o Grêmio não tá, o Grêmio teve apenas a primeira derrota e tropeçou contra o Chavante, que empatou, né, com os meninos de transição. Então, assim, no estadual, que a pressão não é tão grande, que é uma espécie de laboratório pra dupla Grenal, né, Bruno? Enfim, mas é aquilo, perde um Grenal ou perde o campeonato estadual, vira uma segunda guerra mundial, né, cara? Então, assim, eu tenho bastante medo, acho que o técnico que vier, que é o Roger Machado, bem provável, né, até então, né, ainda assim, a oficialização da direção, mas é o seguinte, né, como vai trabalhar esses bastidores? Esse é o meu medo, né, porque a gente sabe que existe, né, uma parte tá rachada ali, enfim, ano de eleições dentro do Grêmio, e eu tenho medo que isso tudo possa atrapalhar, o Roger não consiga ter esse controle. Minha opinião e minha avaliação. E, Bruno, obrigado. Eu sei que estamos falando dessa suposta ficha 1, mas falando também da demissão do Mancini, já encaminhando também nossas considerações em sinais. cara, o Mancini, eu não sei, né, cara, é um técnico que teve apenas uma derrota, né, no comando, nesse, né, nessa temporada agora, atual, né. Não perdeu, né, Rony? Foi empate. Aliás, empate, perdão, empate, empate. Aliás, acompanhando o jogo, o Grêmio foi tão, jogou tão mal, tão apático em alguns momentos, parecia até ser derrota, né, bem verdade. O empate, isso é o invicto, né, bem salientado. Agora, o engraçado é isso, né, acho que o Grêmio viu que não tava mostrando evolução, que o time, né, não tinha capacidade de poder estrear algo tão benéfico, que pudessem esses jogadores acrescentar, se potencializar, e acho que é por isso que acabou vindo essa demissão, né, Brunão? Pois é, Rony, uma falta de convicção total do Grêmio, né, que aposta no Mancini pra fazer a pré-temporada, faz uma pré-temporada mais longa, né, de um mês ali, um pouco mais de um mês, temporada, pré-temporada, se encerrando, contou com o Mancini pra fazer isso, o Mancini indicou nomes exclusivamente, porque trabalharam com ele, né, o caso do Janderson e do Nicolas, e aí agora o Grêmio joga a pré-temporada que construiu com o Mancini, né, contando bastante vantagem, que seria uma temporada, uma pré-temporada, pro técnico do Grêmio solidificar o trabalho, pegou essa temporada e jogou no lixo, né, jogou no lixo, e não só o Grêmio, a gente, se a gente pega, tem o Grêmio, temos cinco times da Série A também, que até hoje, no momento que a gente tá gravando esse vídeo no dia 14 de fevereiro, já demitiram seus técnicos, então, Rony, o problema crônico do futebol brasileiro, né, mesmo com todos os problemas do Mancini, os times brasileiros vão jogando a pré-temporada no lixo, assim como o Grêmio fez na temporada passada com o Renato Gaúcho, renovou o contrato naquela ocasião com o Renato, pouco tempo depois de renovar, demitiu o Renato e aí virou essa bola de neve que nos trouxe até aqui, preocupante. Não, tem convicção a diretoria do Grêmio, né, já provou isso no caso do Diego Souza e agora, novamente, o Denis Abraão falou, não, é o técnico que a gente quer, tem experiência com o Série B, o Wagner Mancini, porque acabou subindo uma vitória, se não me falha a memória, 2015, 2016, enfim, né, mas, viu, né, e bem salientado, o Wagner Mancini sai invicto, né, e acho que isso que eles acabaram tomando essa decisão era pra ter sido feita quando o Grêmio jogou, né, contra o Atlético Mineiro, quando venceu, mas acabou, sucumbindo e acabou caindo pra Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigado! Pois é. suas coisas serão sem sinais e tamo junto, meu irmão. Tamo junto, Rony e galera toda que tá assistindo a gente aqui no Portal do Grêmio, convidar vocês pra se inscreverem aqui no canal, né, compartilhar esse vídeo com o pessoal, a gente vai trazendo todas as informações do Grêmio pro pessoal, né, informações, jogos do Grêmio, tudo sobre o Grêmio aqui no Portal do Grêmio, né, Rony? Sempre um prazer, meu querido. Prazer é todo meu, meu lindão. Tamo junto, galera! Deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra tirar o fichão do Grêmio, Rogério Machado. Se vai vir ou não, só Deus sabe. Mas é bem provável, meus amigos. Valeu! Tamo junto!